Fala galera do canal, beleza? Tudo bem? Hoje eu tô aqui pra trazer um quadro novo pra vocês e eu preciso da ajuda de vocês Que é o seguinte, eu recebo, nós do GS19 recebemos muitas dúvidas sobre o Airsoft Muitas, de tudo quanto é tipo, dos mais variados, desde compra de AEG ou campus pra jogar A galera tem bastante dúvida, a galera principalmente que tá iniciando, né? Então, a partir disso, eu tô criando um novo quadro chamado Tire suas dúvidas com o GSG9 O que consiste nisso? Manda pra gente todas as perguntas que vocês têm Todas as dúvidas que vocês gostariam de tirar E nós vamos fazer um vídeo, nós vamos fazer um apanhado dessas dúvidas de vocês E fazer um vídeo com todas as respostas Pra onde você manda as perguntas? Pra esse e-mail que tá aqui embaixo do vídeo aqui RodrigoGSG9 arroba gmail.com Se você não conseguiu copiar, ele vai estar na descrição também do vídeo E importante, pra ficar uma coisa bem feita, bem legal Junto com a sua pergunta, manda o seu nome, idade e a cidade aonde você mora Pra ficar uma coisa mais bem feita, mais bonitinha E ó, não esquece, ó, aqui do lado Compartilha os nossos vídeos, se inscreve no canal, dá aquele like Tá aqui nossas redes sociais, YouTube, que vocês já estão vendo, claro Facebook, Twitter, Instagram, que tá bem legal o Instagram Vale a pena dar uma olhada, tem bastante foto nossa E é isso aí galera, eu espero as perguntas de vocês Vou fazer aquele apanhado E... E responder Na medida do possível Galera, eu fico por aqui com esse vídeo E espero por vocês Um abraço, fui!